Olá estudantes do segundo ano e turmas de alfabetização. Vamos iniciar mais uma aula do componente arte com a professora Maury Sérgio Ana. A aula de hoje vai ser uma sequência da aula que já tivemos sobre movimento. Então a gente vai falar de novo sobre movimento, os fatores de movimento. Só que hoje nós vamos enfatizar, né? Vamos focar em dois deles, que é a fluência e o peso. Então o movimento tem quatro fatores. A gente já falou isso e vamos relembrar. Hoje vamos focar na fluência e no peso, tá certo? E aí a gente, para iniciar a aula, vamos lembrar o seguinte. Esta aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Vocês já sabem, hoje nós estamos aqui com a Ingrid. Então, seja muito bem-vinda a Ingrid. Ingrid, tornando essa aula mais inclusiva para mais pessoas poderem acompanhar. E também no nosso chat, para participar aí com vocês, para fazer essa mediação, nós estamos com a professora Verônica. Tudo bem, professora Verônica? Bom dia, professora Mauricéia. Assim, bem, bem, bem... Tô não. Tô toda dolorida. Mas ainda, só em ler a tua aula, fatores do movimento. Fiquei com mais dor ainda, só em ver. Professora, e eu que estava pensando em convidá-la para ser a parte prática da minha aula, para se movimentar aqui comigo. E agora? Sem palavras. Chamo o Samu que eu topo. Nossa, mas vamos lá. Vamos ver o que a gente vai estudar. Enquanto isso, a professora vai se preparando aí para se movimentar aqui conosco, tá certo? Eu tenho certeza que quando ela ver a aula, ela vai sentir tanta vontade de se movimentar, que vai esquecer as dores. Olha só. Vamos estudar. Vocês já sabem que a nossa aula de hoje é de arte. E a gente vai estudar os fatores do movimento, focando em peso e fluência. Então, componente curricular, arte. A linguagem é a dança. Vamos falar de movimento, como eu já disse a vocês. Fatores do movimento. E focando em fluência e peso. Então, olha aí. Se prepara, porque se vamos falar de movimento, você não vai assistir a aula aí sentadinho, né? Procura levantar e vamos nos movimentar. Isso mesmo. Se levanta, movimenta, se estica, alonga. E vamos falar do movimento e dos fatores aí neste movimento. De repente, eu posso até convidar alguém aqui da produção para dar uma movimentadazinha. Super concordo. Concorda, professora Verônica? Olha só. Eu vou começar perguntando a vocês uma palavra assim, que talvez vocês não conheçam muito. Que é quinosfera? Quinosfera? O que é isso? Você sabe o que é quinosfera? Já ouviu esta palavra? Será que é de comer, professora Verônica? A senhora se animou. Eu acho que é de comer. E vocês, crianças, será que pensam como a professora Verônica? Será que estão com fome? Já tomaram o café da manhã? Eu acho que a professora Verônica não tomou o café da manhã. Não tomei. Por isso, ela está pensando que quinosfera é de comer. Mas quinosfera, professora Verônica, é tudo o que podemos alcançar com todas as partes do nosso corpo. Perto, longe, grande, pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. Então, a quinosfera, ela está aí comandando todos esses movimentos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se movimenta, representa a quinosfera. Está vendo, professora? Não tem nada a ver com comida. Eu exercitei isso ontem na academia. Então, por isso aí, suas dores, está aí a resposta. E, voltando, quando eu disse que não tem nada com comida, mas até que tem, né? Porque a gente movimenta a boca aí para comer. Então, vai que está dentro da quinosfera. Será, hein, professora Verônica? De repente, né? Enfim, vamos ver aqui o que a quinosfera tem a ver com essa movimentação toda, tá, gente? Observe aí esse vídeo que vai começar agora e que vocês aproveitem para se movimentar também. E, voltando, vamos lá. E aí, gostaram aí da movimentação dos nossos esqueletos? Remexeram os esqueletos, se movimentaram? Vocês viram que os esqueletos estavam aí a todo vapor, exercitando a quinosfera, né? Se movimentando. E o movimento era uma dança, vocês perceberam, tinha o ritmo, tinha o tempo, estava aí dentro desses dois fatores, o tempo, o ritmo. E tem os outros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque para ver a dança é preciso ter movimento. O movimento é o principal elemento da dança. E o corpo é fundamental para que essa arte existe. Então, a gente viu aí nossos esqueletos se requebrando, se remexendo ao som da música, para que essa dança pudesse acontecer. Vocês gostaram? Vocês acompanharam aí? Remexeram os esqueletos? Aqui no estúdio, algumas pessoas remexeram. Outras não. Talvez as pessoas que estão com muitas dores não remexeram os esqueletos. Talvez não. Certeza que não mexi. Professora, vamos fechar. Nem as pestanas. Nem as pestanas. Ah, professora, está difícil assim. Mas vamos seguir aqui. Olha só. Vamos relembrar os fatores do movimento. São quatro. Espaço, tempo, peso e fluência. Nós falamos na aula passada do espaço e do tempo. E hoje a gente vai falar do peso e da fluência. E como isso pode influenciar no movimento. Tanto na dança, como no cotidiano. No dia a dia. Vocês estão vendo aí a nossa bailarina na tela, né? Dançando. E aí ela está ocupando o espaço da dança. Ela tem o tempo, o peso do movimento dela e a fluência, a cadência do movimento. Então, só nessa imagem aí, a gente já está vendo um exemplo de todos os fatores. Tá certo? Está aí na nossa telinha. E ó, voltando aqui para os nossos esqueletos, que eu trouxe agora para vocês sem a música. Só para que a gente possa observar. A gente vai observar que essa dança que eles estão fazendo tem um ritmo. Então, esse movimento, ele tem o ritmo. Ele tem o tempo. A fluência também, porque é tudo encadeado. Esse movimento tem o peso e tem o espaço que eles ocupam. Vocês vejam que não sai aí um trombando no outro, não. Cada um ocupa o seu espaço. Então, nessa imagem desse vídeo aí, a gente consegue também identificar os quatro fatores do movimento. Vamos falar do espaço? O espaço é o trajeto percorrido pelo movimento, onde se inicia o seu percurso e no local em que ele vai terminar. Observe que eu coloquei aí na tela essa imagem e a pessoa está fazendo uma coreografia, mas ela se mantém no local. Ela sabe o começo e o final, onde vai acontecer o movimento da sua dança, da sua apresentação. Então, ela está aí, daí ela não pode sair. Por quê? Porque numa coreografia é importante ter este conhecimento. E o tempo? O tempo é o ritmo. É a velocidade do movimento. Como isso vai acontecer? Pode ser lento, pode ser rápido. E a coreografia, o movimento, ele vai se adequar a esse tempo, a esse ritmo. Então, a gente já viu aí que tem o espaço, numa coreografia, numa dança. Eu não posso sair mudando e acompanhando todos os espaços. Tem que ter aquele espaço certo, né? Aquele espaço pré-estabelecido. E o tempo? Eu tenho que seguir o meu trajeto aí no espaço, mas com o tempo, o ritmo correto. Observe aí agora esta bailarina. Veja a leveza dos seus movimentos. Veja como ela está aí, ó, criando a coreografia dela, numa rua. A gente está vendo que ela está se apresentando em uma rua, mas ela tem os movimentos dela. E agora a gente vai observar esses mesmos movimentos, mas com o... Seguindo um ritmo, seguindo um som, que vai pré-estabelecer. Imagina, professora Verônica, você que está aí. Diz que está sentindo dores. Imagina você aí, fazendo esta coreografia, junto com esta bailarina. Será que você ia ter a leveza desses movimentos também? Certamente que não. Mesmo que eu não estivesse com dores, professora Mauriciel. Daqui a um mês, mais ou menos, acho que eu não tenho mais dor, não. Mas mesmo que eu não estivesse com dores, certamente não iria conseguir, porque requer muito treino. Então, há toda uma preparação para elas. É maravilhoso. Eu amo ver bailarina em ação, porque a leveza que se tem... A gente percebe até no movimento da saia delas, né? É muito legal, muito bacana. Você falou em saia, e aí eu lembrei que, na verdade, não é balé, mas você está devendo aqui, na aula de arte, uma apresentação de lambada. Não foi o combinado? A gente tem que organizar essa sua apresentação, tá certo? Eu acho que eu vou passar até dezembro com dor no corpo. Professora, que isso? Eu tenho certeza que você já está se preparando. E aí, a gente vai falar sobre peso, porque na lambada também temos que pensar nesse fator. O peso é o fator que faz com que os movimentos sejam leves ou pesados, tá? Então, tanto no balé quanto na lambada, os movimentos, eles precisam ter uma certa leveza, porque são movimentos que às vezes são lentos. Na lambada, o movimento é sempre bem rápido, mas precisa ter essa leveza para que possa acontecer. Tá? Então, pensando aí num peso leve, é aquele peso que transmite uma sensação de leveza, ou de ausência de peso. Como, por exemplo, uma bailarina dançando na ponta dos pés, ou um carinho delicado no rosto de alguém querido. Como nesta imagem que está na tela, né? Onde a mamãe está fazendo um carinho no bebê. Então, a gente tem aí a imagem de uma mãe, de um bebê, e ela está fazendo um carinho no rosto do bebê. Com certeza, não está sendo um movimento pesado. É um movimento leve. E o movimento pesado, o que seria? Olha aí na tela, o que é que está acontecendo? Um elefante caminhando, né? Será que esse elefante tem leveza? Será que esse elefante tem a leveza de uma bailarina? Não! É um peso pesado. Exige uma carga maior de força para ser executado. Como, por exemplo, pode ser o bater de um martelo de um operário. Vocês já passaram em uma obra, aquele martelo batendo pesado. Ali é um movimento pesado. Ou um elefante andando, como esse que eu apresentei agora para vocês. Então, o peso, ele pode ser pesado ou leve. Mas, lembrando que nós estamos falando dos fatores do movimento. E aí, sempre a gente tem que ligar isso ao movimento. E por último, vamos falar aí da fluência do movimento. É um movimento contínuo, uniforme e progressivo. Parte do tronco do corpo e vai até as extremidades dos membros. Com movimentos controlados, mas fluentes ao mesmo tempo. Não pode ser uma coisa partida. Ele tem que ter uma sequência. Como vocês estão vendo aí no vídeo que eu estou apresentando aí na tela. Você veja que iniciou o movimento. E a fluência do movimento, ela continuou todo o tempo. E aí, compreenderam direitinho quais são os fatores do movimento? São quatro, não é? Peso, tempo, fluência e espaço. E aí, eu quero agora trazer para vocês um desafio. Nós falamos na última aula sobre o frevo. Que é um ritmo, que é um movimento, que tem muitos movimentos. É uma dança com muitos movimentos. E o que eu quero que vocês façam é que vocês desenhem dois movimentos que são característicos do frevo. Essa é a nossa atividade complementar. Utilize aí o caderno. Pode ser o de desenho, pode ser um outro caderno qualquer. E você vai desenhar dois movimentos que são característicos do frevo. E é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí para remexer os esqueletos. Além de aprender quais são os fatores dos movimentos. Quero agradecer a professora Verônica e a Ingrid. E a vocês que estavam aí até agora. Desejo a vocês um ótimo dia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.